O vídeo mais esperado pelas meninas lá do meu Instagram, porque desde que eu apareci nos stories falando, gente, tô usando um creme clareador nas axilas, virilha, todo mundo ficou doida falando Vitória, que creme é esse? Que mistura é essa? Conta pra gente. Antes de mostrar, eu já vou chegar com os resultados, tá? Eu comecei a usar essa misturinha no dia 10 do 7 e aí no dia 18 do 7, 18 dias depois, né, passando todas as noites Eu já tive esses resultados aqui, que pra mim são resultados muito, muito, muito bons E hoje, dia 10 do 8, eu vou mostrar pra vocês o resultado que eu tive um mês usando essa misturinha Então, o que acontece? O meio de depilação influencia muito E eu, ontem de ontem, depilei a minha axila a seco, peguei o prestobarba e passei E eu tenho uma tendência a escurecimento nessas áreas muito grande, né, uma melanina muito forte Então, eu tenho que depilar direitinho, no banho, esfoliar, depois vem com o condicionador, passo o prestobarba Mas eu tava na correria, eu peguei o prestobarba e fiz assim, ó E isso, eu senti que deu uma escurecida nas minhas axilas, porque pra mim é automático Então, tomem cuidado com a maneira que vocês se depilam Eu sei que o prestobarba, né, é o mais acessível pra todo mundo Então, a gente usa mesmo, mas ele não contribui com o clareamento, então usa direitinho Eu usei errado e eu senti que deu uma escurecida na minha axila Mas bora que eu quero mostrar pra vocês A pomada que eu tô usando é essa bonitinha aqui que eu vou deixar a foto pra vocês Nistantina mais óxido de zinco, sim E o melhor, essa pomada, ela custa em torno de 15 a 17 reais Mas lá em bom sucesso, pra quem é aqui do Rio de Janeiro Vou deixar o nome aqui da farmácia, que eu encontrei essa pomada na promoção Por apenas 10 reais Eu até tirei uma foto, porque eu fiquei de boca aberta Só não comprei porque eu tava sem dinheiro na hora A vida da pobre Essa pomada é uma pomada pra assadura de bebê E ela é muito conhecida pelo clareamento, tá? Dizem que qualquer pomada de assadura de bebê vocês podem utilizar pra clarear Mas essa Nistantina mais óxido de zinco, ela é muito famosa Até no app vizinho, no TikTok, tem vários videozinhos Então eu resolvi testar As minhas amigas estavam usando e todas elas tiveram um ótimo resultado, tá? Eu confesso a vocês que eu só tô tendo um bom resultado nas axilas Na virilha, o processo é muito mais longo Então um mês cuidando, eu ainda não vi muita diferença Mas é válido vocês continuarem usando Porque como é uma área que tem muito atrito, é abafada Realmente, é muito mais difícil clarear Mas se a gente ter persistência, vai clareando aí aos poucos Eu peguei e guardei num potinho, tá? Meu potinho é de vidro, vocês podem conservar É bom que vocês conservem num pote de vidro, enfim Você vai pegar a sua pomada, vai espremer ela todinha dentro do seu pote Então eu espremi a pomada todinha E você vai colocar 50 gotas de óleo de rosa mosqueta Sim, meu amor O meu óleo de rosa mosqueta estava acabado No fim do fim Então eu não coloquei 50 gotas Eu coloquei 20 gotas E funcionou super pra mim, tá? Então se você tiver como colocar 50 gotas, coloque 50 gotas Se você só tiver como colocar 20 gotas, coloque 20 gotas Sei que vocês vão me perguntar Vitória, só pode ser o óleo de rosa mosqueta? O óleo de rosa mosqueta, ele é o mais conhecido e benéfico para o clareamento Então tudo que é clareamento e envolve óleo, sempre tem o óleo de rosa mosqueta Vocês podem colocar o óleo de coco, porque vai hidratar E o fato de estar hidratando aquela pele todas as noites, já vai te ajudar no clareamento Porém o óleo de rosa mosqueta é o melhor, porque ele já tem essa função que ajuda a clarear mais rápido Então eu aconselho o óleo de rosa mosqueta, mas se você não tiver não tem problema Então é isso, você vai espremer sua pomada em instantina, mais óxido de zinco todinha no recipiente E vai colocar de 20 a 50 gotas do óleo de rosa mosqueta E todas as noites antes de dormir, com a região limpinha Pode ser axila, joelho, virilha, cotovelo O que você quiser, você vai aplicar, tá? Uma pomada assim, muito grossa Não vou dizer pra vocês que é a moleza passar ela Não, porque suja tudo Suja a roupa, suja tudo Porque ela é bem grossa mesmo Mas assim, pra tudo a gente tem que sofrer, né minha irmã? Então, você se acostuma Tô me arrumando pra ir dormir e já vou passar aqui no vídeo junto com vocês Já que eu não tô mostrando a pomada, porque eu não tenho aqui Nem o preparo da receita Mas é super simples, é só você colocar a pomada Bota o óleo de rosa mosqueta, dá uma misturada e já pode usar, tá? Uso imediato Por ter óleo de rosa mosqueta, não é indicado que vocês utilizem de dia, tá? Somente à noite Mas sério, não é bom vocês usarem isso aqui de dia Porque vocês vão ver, ó Ela é branca e ela é bem grossa Suja a roupa Então, pra quê? E você vai viver agora eternamente Se você passar na virilha, você vai viver eternamente com a virilha branca, tá? Porque parece que é impossível tirar esse trem do corpo Mas é bom que sempre fica a região hidratada Eu não me incomodo Aí, ó, eu aplico Dou uma misturadinha E O segredo tá na sua constância Então você tira uma foto de como tá a sua axila Seu joelho, a área que você for clarear E vai usando Quando bater 15 dias, você tira a sua primeira foto Pra ver aí a evolução, tá? Eu vou usar essa receitinha aqui mais ou menos uns 3 meses Se bobear, eu vou continuar usando pra poder manter a pele clara Porque com as fotos, vou deixar a foto de novo aqui do antes e depois pra vocês Com as fotos dá pra ver que clareia sim Então é só a gente manter a rotina de hidratação Que vai tá clareando cada vez mais e deixando a região bonita e hidratada Testem e me contem aqui nos comentários Tira a foto do antes e depois Compra tudo bonitinho Quem for aí lá na farmácia de bom sucesso que eu indiquei pra vocês É praticamente em frente a casa de Pedro, tá? Aí vocês vão Comprar pomadinha na promoção É isso aí, meus amores Um super beijo Ah, eu quero ver o antes e depois de vocês Então faça aí E depois me manda foto lá no Instagram Vou deixar aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!